Muito obrigado, Sra. Presidente. A Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a ditadura salazarista acabou, mas alguns resquícios desse passado sobre ele tendem a ressurgir sobre novas formas. E, infelizmente, a Justiça tem-se mostrado o seu braço armado. E, como prova disso, temos o caso bem clarificativo exposto pelo deputado José Manuel Coelho, no qual é claramente perseguido político e judicialmente por dizer a verdade, por denunciar os corruptos desta terra. Já os parafecadores, os corruptos, são glorificados e protegidos. Mas quem denuncia os corruptos à opinião pública é julgado e potencialmente preso. E, como acontece com o deputado do PTP, já aconteceu com outros políticos e deputados desta Casa. E irá, certamente, haver muitos casos no futuro que, se não pormos um fim a este sistema iníquo e persecutório dos tribunais na Madeira. Porque ninguém pense, aqui nesta Casa, que está livre de total perseguição. Basta algum deputado se atrever, desculpe a expressão, a fazer xixi fora do PNIC. Basta algum deputado se deixar levar durante a intervenção e fazer alguma acusação que não possa provar para sair semelhante os fechos. Mesmo isto não sendo diretamente conosco, os restantes deputados da oposição, nós não podemos assobiar para o lado, porque não deixam de sair os nossos direitos que estão a ser vilipendiados. O próprio Estatuto de Política Administrativo da região autónoma diz que os deputados não respondem civil, criminalmente ou disciplinarmente pelos votos e opiniões que emitirem no exercício das suas funções. Mas, infelizmente, estas imunidades são certas para os deputados do PSD, que podem dizer o que bem entendem, como é o caso da Sra. Deputada Rafaela, que foi processada por nós, por calânias e injúrias, e a Sra. Juíza do Tribunal achou que isso não tinha pertenência porque ela profreita as declarações nos exercícios da sua função deputada. Já os deputados do PTP, se não se aplica, são julgados e condenados a uma pena suspensa. Terminou o tempo, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Manuel Coelho, depois respondeu. Disponho de um minuto. Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Realmente, a Sra. Deputada Raquel Coelho tem razão e a pergunta é pertinente. A Justiça, aqui na Madeira, tem dois pés e duas medidas. Os ladrões e corruptos do regime jardinista são protegidos. Aqui, a Sra. Deputada Rafaela Fernandes acusou o meu grupo parlamentar de sermos ladrões do dinheiro da subvenção. Mentei-o dizendo que o Sr. Deputado Rocha era meu cunhado. O nosso grupo parlamentar fez um processo cível contra a Sra. Um processo cível por danos. Gastamos 1.800 euros em custo de tribunal. A Sra. Doutora Juíza Miquela de Souza arquivou o processo desde que a Sra. Deputada falou no exercício das suas funções de deputada que não podia ser condenada nem civicamente. Mas quando é para nós, essa mesma Sra. Juíza fascista condenou-me por declarações que tem nos meus direitos de deputado. Portanto, esta Justiça é uma Justiça vergonhosa, uma Justiça nojenta, fascista, reacionária, que tem dois pés e duas medidas. Quem vergonha o Portugal Democrático e o Portugal da Brilho, meus amigos? A Sra. Deputada dos Deputados é uma justiça que está chegando. Não manda a pico, não manda a pico para a cadeia. Sra. Deputados.